A campanha do Outubro Rosa é dedicada a compartilhar informações sobre o câncer de mama, promovendo a conscientização sobre a doença. Olha só, presta atenção nesse dado. O estado do Piauí registrou 169 novos casos de câncer de mama só este ano. Vamos conferir os detalhes na reportagem da Bruna Leão. Já pensou em como uma decisão pode mudar o curso de toda a vida? No caso da Nauda, esse foi o momento que ela decidiu fazer um autoexame das mamas e descobriu um câncer agressivo, mas ainda em estágio inicial. Eu tive um câncer muito agressivo, que crescia rapidamente, mas eu agi com a mesma velocidade que ele agiu comigo. E eu fiz um tratamento de sete meses duros, eu fiz 16 químios e eu fiz 35 rádios. Eu fiquei realmente muito debilitada. Foi muito difícil todo esse processo. Mas desde o primeiro dia até o último, eu nunca recebi o diagnóstico como uma sentença de morte. Até setembro deste ano, o Piauí registrou 169 novos casos de câncer de mama. 60 óbitos de mulheres entre 50 e 69 anos e 125 mortes de pacientes das demais faixas etárias. Já em 2022, foram 635 novos casos, 114 óbitos de mulheres entre 50 e 69 anos e 221 mortes das demais faixas etárias. Infelizmente, a gente tem uma cobertura muito baixa ainda de mamografia aqui no Brasil. Somente em torno de 30% das mulheres faz mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Na maioria dos casos, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Principalmente quando se trata de cânceres muito mais agressivos e de crescimento rápido. Por isso, a importância não apenas do autoexame, mas também de conhecer os sintomas. Toda paciente que sentiu um nódulo da mama em crescimento rápido, geralmente é um nódulo que não dói, deve procurar ajuda médica. Os outros sintomas são o inchaço da mama, aquela mama que retrai, ou seja, retração do bico do peito, sangramento espontâneo pelo bico do peito, nódulo na axila. Então, todos esses sintomas são sintomas que devem chamar a atenção para a possibilidade de um câncer de mama e ela deve procurar o serviço de saúde para que seja feita a avaliação, geralmente com a mamografia. O médico alerta ainda para a prevenção e necessidade de manter bons hábitos alimentares e o corpo ativo. Atividade física regular, saia da sua zona de conforto, se movimente, vá para uma academia, ande biciclete, nada. É importante fazer qualquer tipo de atividade física, pelo menos 360 minutos por semana. Tome sol, o sol é importante para a produção da vitamina D, se você não pode tomar sol, faça suplementação de vitamina D, não fume, não beba bebidas alcoólicas, a gente sabe que também aumenta o risco, e alimentação saudável. E lembra da Nauda? Hoje ela está em remissão e deixou um recado para quem está passando por esse momento difícil. Ter um cuidado, um amor próprio com você mesmo, se toque, se sinta, preste atenção em você, se ame, se olha no espelho e diga é, tem alguma coisa aqui, ah, tem uma manchinha aqui, então é isso. E o Outubro Rosa são todos os dias que você deve fazer, não só em relação à mama, mas em relação a todo o seu corpo.